Música Isco, inista, cruzamento Davi Silva Bola vai sobrar com o Piquet de cabeça pra trás Quem chega é Davi Silva Girou e jogou pra fora no gol O goleiro tá meio que se desculpando ali Talvez devesse ter saído Mas você vê que no cruzamento a bola vai muito Muito lá, não dava E tem muita gente na frente dele Olha a parede, como é que ele sai Trombe e a mão Cantinho do Real, Isco girou, dominou Clareou, pé direito O cruzamento não vem, né Isco trabalha mais à frente Carvajal devolveu Davi Silva A chance mais clara de gol da Espanha Thiago Alcântara, aí a jogada, né O refleto, finalização E os chutes de fora da área podem desviar Elas vezes não vai entrar direto, mas divina Búsquets, Piquet, levantamento Búsquets, pro Piquet Pro Piquet, chegou Amiri Ação limpou a jogada do Isco Cruzamento pro Diego Costa Brigou o Sérgio Ramos, agora voltou para o Búsquets E espalmou o goleiro Da panela do goleiro Ele defendeu e depois tirou do pé Da cabeça do Lucas Vazquez Olha, parece mais decidida A aumentar o número de finalizações E a gente vai ver agora Busca Vem cobrança do Amiri Vai subindo Pra volta do Karim Jogou pra fora do gol O Karim pegou de primeira Devolve pro Andrés Iniesta dominou Diego Costa pediu Diego girou Arrumpou Gol Da Espanha Enfim está furado o bloqueio iraniano Ficou no Omidy, Omidy dominou, Karim está pedindo o levantamento, o Merdim, a bala foi da direita do gol do De Gea Irã mostra credenciais É porque o resultado deixa espanhol Ramin fez o levantamento, olha a chance do Irã Bandeirinha está parando o jogo, bandeirinha parou o jogo Bandeirinha parou o jogo 16 nessa imagem está um tiquinho na frente e ainda tem um outro desvio E aí está mais na frente ainda, marcado e confirmado o impedimento Sérgio Ramos, grandalhões, Diego Costa também Ela vem curtinha aí, Iniesta, arrumou para o Sérgio Ramos Diego Costa, bola voltou no isco O hábito do Goi Andrés Cunhas já marcou falta Irregularidade ali no lance Todo mundo levantou rapidinho agora hein Luiz, imagina se tivesse 0x0 o jogo Vamos ver de novo, olha lá A bola do isco, vem para o Davi Silva Jogada ensaiada, podia ter jogada ensaiada Sérgio Raminiana tentou o cruzamento o Amiri Bola volta para ele, Amiri Olha o drible no Piquet Cruzamento, olha o gol Para fora do gol Merdi perdeu Luiz, essa até eu pulei aqui Que caneta linda, olha Amiri e a cabeçada do Merdi a queima Olha a caneta no Piquet Amiri e a cabeçada do Merdi a queima